Olá, boa noite pra você. Na 40ª fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal prendeu quatro pessoas, entre elas ex-gerentes da Petrobras, que continuaram recebendo propina, mesmo com as investigações em andamento. Um deles usou a lei de repatriação para lavar dinheiro. Os presos da operação desta quinta-feira chegaram a Curitiba à noite. Acompanhados por policiais federais, os quatro deixaram o Rio de Janeiro em dois voos de carreira. São eles, Márcio de Almeida Ferreira e Maurício de Oliveira Guedes, ambos ex-gerentes da Petrobras, Marivaldo do Rosário Scalfone e Paulo Roberto Fernandes, representantes das empresas Liderhol e Aqzo, usadas para repassar propina. Desta vez, o foco dos investigadores são os crimes praticados entre 2003 e 2016 no setor de gás e energia da Petrobras. Segundo a investigação, empreiteiras investigadas no esquema superfaturavam contratos com a Petrobras. Os valores chegaram a cinco bilhões de reais. Parte desse dinheiro era transferida a empresas menores, que entregavam a funcionários da estatal por meio de pagamentos de despesas pessoais ou contas no exterior. Um dos ex-gerentes, Márcio Ferreira, usou a lei de repatriação aprovada no ano passado para trazer 48 milhões de reais das Bahamas ao Brasil. Na operação, ele alegou que os recursos eram provenientes da venda de um imóvel. Na justificativa da prisão, o juiz Sérgio Moro afirma que, apesar da tentativa de regularização dos ativos mantidos no exterior, as benesses da lei não se aplicam se eles têm origem em crimes contra a administração pública. Uma nova linha de investigação que surge com a operação de hoje que devemos se ater é essa lei de regularização cambial, de que forma que estão sendo regularizados esses valores mantidos no exterior e a necessidade de abrir a caixa preta dessas informações. Moro mandou bloquear as contas de seis investigados e das duas empresas alvo da operação de hoje. As investigações se basearam em quebra de sigilos fiscal e telefônico e em delações premiadas. Uma delas foi do ex-gerente da Petrobras, Edson Krumenauer, que confessou ter recebido 15 milhões de reais em propina. Ele disse que o esquema funcionou até junho do ano passado, quando a Lava Jato já tinha mais de dois anos de trabalho. Essa audácia de continuar os pagamentos, mesmo após o início da operação Lava Jato, ao nosso ver, demonstra a imprescindibilidade das medidas que foram decretadas hoje. Segundo os procuradores, a operação de hoje mostra a necessidade de continuar as investigações. Enquanto não houver respeito a uma investigação em andamento, como está acontecendo nesse caso, é necessário que o Poder Judiciário demonstre firmeza com as prisões realizadas, porque somente assim nós podemos deter essa organização criminosa. A nossa produção tentou falar com os advogados dos presos e das empresas citadas na reportagem, mas eles não responderam.